Filho do Ligieca Me coloca sempre em prova de fogo É tudo que eu preciso pra me entregar Pare de uma vez com essa brincadeira Chega de bobeira, eu tô falando sério Preciso desse amor te amar a noite inteira Se você me quer, saiba, eu também te quero Pare de uma vez com essa brincadeira Chega de bobeira, eu tô falando sério Preciso desse amor te amar a noite inteira Se você me quer, saiba, eu também te quero Oh, 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 eu tô falando sério Oh, 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 saiba, eu também te quero Oh, 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 eu tô falando sério Oh, 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 saiba, eu também te quero E essa aqui todo mundo cantava na época, hein, filho do mano Simbora, meu parceiro E vê se larga de besteira, tô aqui dando bobeira Querendo te amar e já faz tempo que eu te quero Há tanto tempo que eu te espero Vê se para pra pensar Tô com saudade do teu cheiro e desse seu cabelo preto Se espalhando sobre mim Sua boca pedindo beijo e aumentando meu desejo Não demora, vem pra mim Quando você chegar, vai se perder no meu olhar Eu sei de tudo o que se passa nessa sua vida Eu sei que assim como eu, você não está feliz Eu sei que às vezes pensa em mim quando está sozinha Isso prova que esse amor tá criando raiz Em todo caso perde o medo e curtir essa paixão E entra pela porta da frente do meu coração E entra pela porta da frente do meu coração